Na doença de Alzheimer, as partes do cérebro degeneradas destroem as células nervosas e reduzem a capacidade de resposta das restantes. O neurotransmissor que ajuda a memória, o aprendizado e a concentração é baixo. O Alzheimer não tem cura, mas de acordo com o neurologista, existem medicamentos para o tratamento que, apesar de não interromper os processos que levam à demência, quando iniciado precocemente, faz com que o problema evolua lentamente. A tendência, a doença é progrir em uma fase mais avançada, mas é uma doença que pode ser tratável, como se trata de outros tipos de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, que é uma doença controlável. O medicamento é justamente para tratar sintomas e para diminuir a progressão da doença de uma forma rapidamente. E também não tem que ter tratamento novo, é tratamento sintomático, justamente para tratar sintomas neuropsicáticos, principalmente numa doença de Alzheimer já avançado, que o paciente, às vezes, evolui com algum quadro, de alteração comportamental, com vegetação, e o paciente, às vezes, é muito agressivo, tanto verbalmente, fisicamente, o paciente, porque chega numa fase de negação, de catacafala, entende? Está falando de mutismo, está falando de calado, entende? De uma fase de hipoatividade. Ainda segundo o especialista, seguir adequadamente as recomendações médicas, inclusive os familiares sobre todos os contextos relativos à doença, ensinando-os a lidar com a mesma, são passos fundamentais para uma boa evolução do paciente durante o tratamento. Como é de alguma orientação a cuidadores, uma que se lida com esse tipo de paciente, e também pode ter terapia ocupacional, tem fisioterapia e outros tipos de terapia comportamental, que hoje ainda se fala muito, para dar melhor qualidade de vida a esses grupos de doente liga, que são doentes de exame ou, se não, um paciente com síndrome demencial. Com a terapia ocupacional, seguida de atividades contínuas, João Xavier diz que os pacientes vão aprender coisas que outrora sabiam fazer. Às vezes, pacientes perdem aquela habilidade de botar uma camisa, de pentea, ou se não, de fazer uma continência, você entende? Ou seja, que as atividades práticas acabam com o perdão de forma progressiva. E terapia ocupacional, que está ajudando nesse sentido, para dar melhor qualidade de vida, para se tentar ter melhor independência desse esquadro. Sem avançar o número de pessoas acometidas por esta doença no país, Por falta de dados estatísticos, o neurologista afirma mesmo que há pouca procura dos pacientes aos serviços de saúde. Nunca se sabe se realmente é por falta de sensibilização ou conhecimento. O paciente tem por uma vez, e não está tendo os idosos na casa, e tem queixas de memória. Mas, talvez, por falta de orientação, ou por falta de conhecimento, as pessoas acabam que acude à consulta. Normalmente, são poucas, poucas vindas à consulta. Caso de demência, déficit de memória, muita cabra contém de muito poucos casos. Mas, o que não sabe, a nível mundial, e pessoas, populações, que às vezes tem tendência a ficar mais idosas. A questão de memória é tchau. Mas, a vinda à consulta, na Cabo Verde, é muito pouco. Tanto a nível privado, como a nível público. Não tem essa dificuldade de encaminhamento de pacientes para a nossa consulta. Não tem essa dificuldade. Mas, bom, talvez, não tem que trabalhar mais nesse interior, para não tentar sensibilizar a nossa população, não só a população, mas os profissionais mesmo de saúde, como encaminhar um doente com um quadro de déficit de memória. Isto porque, conforme frisou, o diagnóstico e o tratamento precoce ajudam a retardar a progressão da doença.